Fala molecada, geração gamer na parada, chegando com mais um experimento pro canal E hoje vendo o que acontece e se realmente é possível chegar a sua partida de aposentadoria lesionado Pra que você não entre em campo e a gente consiga burlar a inteligência artificial da Konami Pra quem não tá ligado, eu já fiz um experimento tentando me lesionar na última partida Literalmente a de aposentadoria Porém não é possível, você toma quantas pancadas for, nunca vai se machucar E a gente não consegue então sair desse travamento que a Konami criou Porém o objetivo de hoje é se lesionar na última partida do campeonato Antes dessa partida de despedida A chamada partida homenagem que é quando tem as cutscenes e tal Que o jogador realmente se despede da torcida, dos companheiros e abandona o futebol pra sempre Tasca o dedo no like se tá curioso, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram Confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol virtual Em breve com muito futebol mobile Bora pra cima! Temos várias opções de jogadores, mas o que eu escolhi aqui foi o Neymar Júnior Pelo histórico que ele tem realmente de muita lesão E pra ficar ainda mais favorável e a gente ter muito mais chances de lesionar ele Já vamos usar toda a nossa artimanha experiência, né? A primeira de todas é colocar as habilidades de resistência dele no mínimo E as de lesão também Inclusive contato físico que a gente não utilizava A gente sempre deixava aí no normal Mas é muito bom deixar no mínimo Já que qualquer trombada ele vai cair Também não somos de bobeira, né cara? A forma física dele vai ser no mínimo E a resistência à lesão é óbvio E o último detalhe, não mais importante do que os outros A idade, né cara? Vamos ter que deixar ela no máximo que é 50 anos O máximo permitido pela Konami Que já obriga o jogador a se aposentar Na última partida da primeira temporada E quis o destino que o Neymar escolhesse o Santos Pra se aposentar Já que é o time que revelou ele E ele nunca escondeu, né? Torcer pro Peixe Nós estamos aí no Rumo ao Estrelato O Neymar já tá dando sua entrevista Só que o destino com ele não foi muito bom, né? 50 anos de idade ele tá com apenas 72 de overall O que de certa forma é muito bom, né? Imagina você com 50 ainda dar conta com 72 Já começou Já que a gente colocou as habilidades aí no mínimo de lesão Ele tá lesionado e tá fora dessa próxima partida Só que olha só, mano O Neymar tá um absurdo Três jogos, três gols marcados Então tá lá, mano Já estamos aqui na última partida do campeonato Um detalhe que a maioria dos jogos O Neymar ou não jogou Ou ficou no banco de reservas Muito provavelmente pela idade E quando ele não tava em uma nem outra Ele tava lesionado Se machucou quase a temporada toda Uma outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês É que eu tirei todas as habilidades de treinamento dele Inclusive, é claro, a de resistência Seu Neymar caiu só um ponto em overall Tá com 71 Jogou 27 partidas apenas Num total de quase 50 E ele só marcou 10 gols e duas assistências Pra 50 anos, tá bom demais E a partida é na Vila Belmiro Bora pro jogo, Neymar Tomara que o técnico não nos substitua, né? Durante a partida E eu deixei um tempo bem razoável aí 15 minutos Vai dar pra gente tomar pancada pra caramba O Neymar tá com a 28 e além dos 15 minutos Eu coloquei no nível mais difícil O nível lenda que é pros adversários virem forte pra cima do Ney Vamos esconder bola aqui, ó Já tomamos a primeira Já tomamos a primeira O Neymar já se levanta Mas bora que bora Vai aguentar muita coisa não Vamos tentar o corte, cara Que normalmente é provocativo E tem isso, ó Já tem mais uma falta com um minuto de jogo Dá um confere, estamos com a bola Mas com a energia, resistência zerada nesse momento Corremos aí 20 minutos sem parar Até ele não ter mais resistência Tá se carregando em campo Vamos esperar mais um contato Mais uma pancada das muitas que a gente já levou no jogo Vem Neymar Vai, ah mano Os caras estão com medo de dar carrinho nele Vai receber Ney Ó, ele tá realmente se arrastando em campo Bola pra dividir ali Deu melhor pro Palmeiras Mas a gente tem a sobra O Ney pede Agora, véi Agora, vai, 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 vai Vem, 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 vem Os caras ali não vão, né, mano Ali vai marcar pênalti Eles não vão dar pancada por ali Cadê o contato, véi Opa Já levantou ali Neymar reclamou Mas o Luiz mandou seguir o lance Já estamos aí no segundo tempo Olha só Mais uma pancada no Neymar Tá fora do gramado Já botou a mão no joelho E o treinador não nos substitui O que é muito bom, né É pra gente seguir tomando pancada É agora, cara, é agora Protege ali, toma pancada Nossa, os caras estão economizando carrinho Opa Agora levantou o Neymar E ele começou a mancar Ele começou a mancar, cara Agora sim a gente tá se aproximando De uma eventual lesão Ou até já conseguimos essa lesão Aquela que após a partida Aparece a mensagem que o jogador se contundiu Mas vamos seguir Vamos seguir tomando pancada Neymar ainda tá em campo Já pede essa bola aqui, ó Vai, Ney, vai Alguém dá uma tromba Opa Já mandou ele no chão Ih, sentiu Sentiu Caiu, mano Caiu o Neymar Vamos ver no replay Confira no Neymar, ó O Marcos Rocha subiu com o cotovelo Na cabeça do Neymar Ele caiu no campo Literalmente caiu Não aguentou Tentou se levantar Botou a mão no joelho direito E... Aí já era, mano Tô na expectativa Pra ver se ele consegue se levantar Aparentemente vai conseguir Conseguiu Mais ou menos Mas conseguiu Toma agora Agora o Gustavo Gomes Ele não vai perdoar Ele não vai perdoar Ele não vai perdoar Ele não vai perdoar Acabou com o Neymar Parou o lance Cartão amarelo E o Neymar se lesionou Finalmente A gente conseguiu, cara A gente conseguiu Vamos ver, ó Chamaram a maca Talvez ele pode ser ainda atendido Fora do gramado Mas acho que não, hein Acho que ele não volta Vamos ver o que vai acontecer Cara, a expectativa Ele se lesionou Vai aparecer mensagem Vai aparecer Gustavo Gomes Cartão amarelo E... Neymar lesionado Jogador lesionado E ele saiu pra entrada Do Lucas Braga Agora eu quero ver, hein Agora que eu quero ver O que a Konami criou Pra tentar nos enganar Vamos verificar aqui Se tá a nota, ó Torcida triste Com a saída do Neymar E tal Após confirmar a aposentadoria Jogo da despedida É contra o Flamengo E olha só Médico do clube Esses são os resultados, ó Diagnóstico Estiramento muscular Recuperação esperada Só em janeiro É só em janeiro Olha só O jogo contra o Flamengo A partir da homenagem É dia 23 de dezembro Então vamos pra ela Pra ver se A Konami vai deletar Essa lesão Misteriosamente Do Neymar E vai botar ele pro jogo Vamos ver, cara Eu tô curioso Em tempo real Sem cortar o vídeo Vai, aparece Aparece Neymar Vai começar a partida E a lesão, cara E a lesão E a lesão Mano Ele, cara Ainda tá com a lesão, ó Não recebemos aquela mensagem Que você tá apto pro jogo Só parece que ele vai se aposentar E ele vai pra partida Cara, não, mano Não Bugamos Bugamos novamente A inteligência artificial da Konami Aqui não tem pra ninguém, cara A gente vai ao infinito E além A gente não desiste A gente busca Sempre coisas novas E o maneiro disso É chegar ao final E ver que a Konami Não nos enganou Ela teve que trapacear Tamo junto sempre E até a próxima, molecada Olha o Neymar ali Preparado pro jogo E só verificar aqui Se ele tá lesionado Cara Não tá, ó Inclusive Tá seta Pra cima, mano Cê tá só pra cima ainda Caraca, moleque Tamo junto, rapaziada